E rapaziada, esses foram os 5 pontos aí, 5 curiosidades, né, da Fazer 250. Convido vocês a deixarem aí nos comentários outras curiosidades que vocês acham interessante da Yamaha Fazer 250. Mais um vídeozão começando no canal, rapaziada. E hoje estamos de Yamaha Fazer 250, pra fazer aquele vídeozão de 5 curiosidades da Yamaha Fazer 250. Então, rapaziada, já deixa aquele like, se inscreve no canal da Soul Raider, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. E sem muita demora, rapaziada, sem enrolação, bora pro vídeo. Acabou de passar mais uma ali, ó. Nunca vi, cara. Pensa numa moto que tem na rua. Tem muita Fazer na rua, cara. Apesar de... isso não vem ao caso pra esse vídeo, né? Mas apesar da Fazer 250 não ser a mais vendida, né? Dependendo do mês, a Honda dá um pau nela. A Honda acaba batendo e vende mais, né? A Twister 250, ainda assim, é uma moto que a gente vê muito na rua. Muita gente acaba aí andando de 150, 160. E quando chega a hora de fazer um upgrade, e quer uma moto um pouco mais forte até pra trabalhar, pra ter mais conforto, né? Ter um motor mais legal pra usar na cidade ou em pequenos deslocamentos rodoviários, não tem jeito. Vai pra uma 250 cilindrada. E é por isso que a gente vê tanta 250 hoje na rua. Dá pra passar, velho. É nós que paramos aqui. Vamos? Olha, ninjinha. Ninjinha 250. Então, bora lá, rapaziada. A primeira curiosidade da Fazer 250 é que, diferente da irmã Twister, essa motoca aqui, possui um câmbio de 5 marchas, galera. E a gente vai demonstrar na prática essas diferenças pra vocês, porque a gente tá com uma Twister lá. E hoje, né, vamos ver se a gente consegue gravar hoje. Vamos pegar o Guilherme na Twister e eu na Fazer. E vamos dar uma rodada com as duas motos pra gente mostrar pra vocês a diferença, né, de tocada da Twister com 6 marchas pra Fazer 250 de 5 marchas. Então, eu acho que já merece, né, apesar da mecânica dela ser muito robusta, ser uma mecânica confiável, é uma moto que não dá problema. Ainda assim, eu acho que já merecia uma atualização pra um câmbio de 6 marchas, um câmbio com escalonamento um pouco diferente, pra gente conseguir usar essa moto aqui em trajetos rodoviários com um pouco mais de conforto. Parece que quando a gente roda com a Twister na rodovia, a Twister desenvolve um pouco melhor. Enquanto que a Fazer parece que é uma moto mais adequada pra gente estar usando dentro da cidade. Então, vamos lá, tanto o Lander quanto o Twister possui aí o motorzão com câmbio de 5 velocidades, galera. Segunda curiosidade da Fazer 250, rapaziada, essa aí é pra deixar muita gente triste, principalmente aquela galera que trabalha aí, que gosta de trabalhar, não, de comprar moto zero quilômetro. Eu sou do mercado de usado, então isso pra mim é tranquilo, mas pra galera que gosta das motos zero quilômetro, eu acho que acaba sendo uma perda de dinheiro, mas vamos lá. Essa motoca aqui não tem a pronta entrega, e o prazo dela, pelo menos aqui na nossa região, não sei na de vocês, pode chegar a mais de 180 dias pra espera. Então o valor é alto, é uma moto que atualmente aqui na nossa região tá saindo 24.900, e tu não consegue comprar e tirar ela da loja. Tu vai ter que esperar chegar a moto, vai ter que entrar em fila de espera, tu não tem jeito, cara. Já teve alguns conhecidos meus e alguns clientes da loja que tiveram lá relatando esse problema, que estão aí há cerca de 180 dias esperando pelo modelo, pagaram caro, né, ou melhor, nem pagaram ainda, fizeram apenas a reserva, e até agora nada da moto chegar. Então, se tu tá procurando uma Fazer 250, que é uma zero quilômetro, tu tens que ter paciência, cara. Não tem mais esse negócio de tu ir lá, comprar e sair com a motoca zero. Por isso que o mercado de seminovas, né, tá tão em evidência, tá vendendo tanta seminova, porque a zero não tem. Olha a confusão que tá rolando aqui. Eu vou ter que entrar atrás desse caminhão, que eu vou fazer o retorno, e caminhão é fogo, né, cara, porque tem muito ponto cego, então não dá pro cara bobear. Principalmente aqui em Itajaí, que é cidade portuária, então a gente tem caminhão demais andando aqui nas ruas. Pro terceiro item, rapaziada, eu vou parar pra mostrar pra vocês, porque o terceiro item faz referência a design e acabamento da Fazer 250. Galera, é uma moto que, comparada à Twister, é uma moto mais caprichada. Vocês já vão dar uma olhada no que eu tô falando. A gente tem aqui na Fazer 250 um acabamento mais interessante, uma padronização de parafuso mais interessante, tudo nela parece que tem uma preocupação um pouquinho melhor em acabamento. As abas laterais do tanque também, mais em evidência, dão o aspecto não de uma moto popular, de uma moto de dia a dia, e sim de uma moto com uma pegada mais lazer, com uma pegada mais esportiva. Se a gente observar a traseira da moto, ela já tem aquelas abas na traseira, mais em evidência, simulando a entrada de ar. Banco bipartido, que é mais presente em motos do segmento esportivo, motos do dia a dia, né, como a Twister, como a CG, como as Factor, todas elas são banco interiço, essa já tem o banco bipartido, tudo nela parece que tem uma preocupação maior em agradar visualmente quem pilota a moto. Além do acabamento mais interessante, né, a estética da moto parece que não está voltada para uma moto de dia a dia, e sim para uma moto de lazer, uma moto com uma pegada mais esportiva. Já vamos parar a motoca para mostrar para vocês, outra coisa que eu acho bastante interessante, isso tanto na Lander quanto na Fazer, é as setas, né, o acabamento da seta, ele é flexível, ó. Então, se tu bater aqui na seta, cair, alguém esbarrar na tua moto, não vai quebrar. Todas as setas são flexíveis. Olha só, rapaziada, a rabeta da moto. Olha que interessante. Simulando a entrada de ar, uma traseira muito mais larga, o banco bipartido, que eu comentei anteriormente, o acabamento do motor em preto, deixa a moto muito mais robusta, as abas laterais também muito mais robustas. Então, quando tu olha a moto, tu realmente vê que a Yamaha, ela se preocupou em trazer um acabamento mais legal para a moto. Eles capricharam no design da moto para ficar com aquela aparência mais de moto de lazer, e não de moto de dia a dia, que é o que acontece, né, geralmente com a Twister 250, que é a principal concorrente da moto. Eu estou falando bastante da Twister, porque eu vou fazer esse mesmo vídeo falando da Twister, e como as motos são, basicamente, reinam juntas nesse segmento 250 cilindradas de dia a dia, a gente acaba pegando a Twister como referência. Quarta curiosidade da Phaser 250, que é essa motoca que já vem com farol de LED. Então, temos o farol alto e o farol baixo de LED, enquanto que a Twister tem o farol alto e o farol baixo halógeno. E é muito engraçado, porque as setas da Twister são naquele padrão de LED da Honda. A lanterna da Twister é LED também. Só que o farol que era o que era para ser LED, que é aquele farol com eficiência de iluminação melhor, para o carro te notar com maior facilidade, deixa também a moto com aspecto mais moderno, mais bonito, não é LED, é halógeno. Então, o XRE 190 e Twister 250 ainda utilizam o conjunto halógeno na dianteira, enquanto que Lander 250 e Phaser 250 já utilizam o conjunto LED. E a Phaser 250 segue a mesma linha da R3, da MT-09 e da MT-07, que é as setas todas halógenas. É uma mancada da Yamaha, né? Na Phaser a gente até entende, é uma moto mais barata, mas quando chega numa MT-07 e uma MT-09, a própria R3, que já está bem carinha, ainda vim com seta halógena, é uma sacanagem. A R3 nem é flexível. Flexível é só essa daqui, que é moto de dia a dia. Então, chega a ser até engraçado, né? Porque a Yamaha acaba caprichando nos pontos, só que deixa a desejar em outros. Isso não tem jeito, é assim, né? Toda moto vai ter os pontos positivos e os pontos negativos. E o nosso quinto e último ponto, rapaziada, da Phaser 250, é o ponto mais interessante. Revisões com preço tabelado em todo o Brasil e tu consegue facilmente fazer essa consulta no site da Yamaha. Vou deixar aí na tela como é que vocês fazem. Então, tu não precisa depender da concessionária, da boa vontade, ligar para a concessionária, cotar a revisão, não. Tu consegue planejar a compra da tua Phaser, tu consegue planejar a compra da Lander, da MT-03, tudo através do site da Yamaha. Então, é muito prático. Ah, vou comprar uma moto, mas eu não sei se eu vou conseguir manter a moto. Eu vou rodar tantos quilômetros por ano, mas eu quero saber quanto eu vou gastar em termos de manutenção. Acessa lá o site da Yamaha, puxa a tabela de valores, vai estar o valorzinho à vista, o valorzinho parcelado, que muitas das vezes é o mesmo valor do à vista, e tu consegue estar fazendo planejamento para te comprar a tua moto e manter ela. Não ser uma moto assim que tu vai acabar comprando e não dando conta de manter. A Yamaha, cara, nesse sentido, é até melhor que a Honda. A Honda já é um pouco mais complicada de tu achar custos. Existe, às vezes, uma divergência de uma concessionária para outra, de uma rede para outra, não sei se por conta de impostos ou de região. E no site da Honda é muito difícil tu conseguir informação. Geralmente tem a primeira e a segunda, e não é de todas as motos. Na Yamaha, a informação é mais clara. Tu acessa o site da Yamaha, acessa a manutenção, já vai ter a tabela de preços de todas as motos. Eu queria deixar até um parabéns, porque é difícil hoje um site que tu entra e tu realmente acha as informações de maneira clara, de maneira rápida, sem ficar passando minutos aí na frente do computador. E convenhamos, é muito mais fácil tu puxar uma tabela pelo teu computador do que ficar ligando para a concessionária para ficar cotando valores. E, rapaziada, esses foram os cinco pontos aí, cinco curiosidades, né? da Yamaha Fazer 250. Convido vocês a deixarem aí nos comentários outras curiosidades que vocês acham interessante da Yamaha Fazer 250. No mais, rapaziada, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Não esquece, vídeos novos todos os dias às cinco e meia da tarde. Valeu, rapaziada! E aí